Música As plantas de cobertura trazem vários benefícios para o solo, entre eles, o aumento da matéria orgânica, a proteção contra a erosão e o melhor aproveitamento da água. Tudo isso resulta em maior produtividade do algodoeiro, como você vai conferir no quadro Janela Rural. Música O cultivo do algodoeiro em sistema plantio direto pode aumentar a produtividade em aproximadamente 30% em comparação com o cultivo do algodoeiro em sistema de preparo convencional do solo. É o que mostra a pesquisa da Embrapa Algodão, que vem sendo realizada há cinco anos no campo experimental da Fundação Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães, no Oeste Baiano. O experimento foi dividido em duas áreas, uma exclusivamente para o cultivo de algodão em sistema preparo convencional do solo e outra para cultivo de soja em sucessão com plantas de cobertura para posterior cultivo do algodão em sistema plantio direto. A média de produtividade de algodão em caroço na área com plantio direto foi de 353 arrobas por hectare, enquanto na área com monocultivo de algodão, em sistema convencional, a média de produtividade foi de 270 arrobas por hectare. O algodoeiro cultivado após a braquiária ruziziensis, em consórcio com sorgo, foi o que apresentou melhor produtividade, chegando a 366 arrobas de algodão em caroço por hectare. Nós estamos aqui em um ensaio de longa duração sobre o sistema plantio direto e rotação de algodão com soja e milho para falar sobre as plantas de cobertura. E as plantas de cobertura que vêm mostrando os melhores resultados nesse sistema são as gramíneas, com destaque para as braquiárias, que podem ser cultivadas tanto em consórcio com o milho, no clássico sistema Santa Fé, como em sucessão após a colheita da soja. Outras espécies de cobertura também que vêm mostrando um resultado interessante, como no caso das gramíneas, são o milheto, o capim sudão e até mesmo o sorgo, implantado após a colheita da soja e possibilitando, além de uma formação considerável de biomassa, uma possibilidade de colheita e renda do produtor para custear os gastos da implantação dessa cultura. E outro consórcio também interessante após a colheita da soja é o consórcio de braquiárias com algumas leguminosas, como no caso o guandu e a crotalária. De acordo com a pesquisa, os ganhos em produtividade no sistema plantio direto ocorrem desde o primeiro ano da implantação e tendem a crescer com o passar do tempo. O sistema plantio direto, para que ele seja inicializado, é importante que o perfil do solo esteja corrigido quimicamente e fisicamente, porque após a sua implantação você já não vai ter mais o envolvimento desse solo. Então após a inicialização do sistema plantio direto, é possível que você obtenha resultados com as plantas de cobertura desde o primeiro ano, principalmente nas espécies em que você tem uma boa cobertura do solo e assim uma melhor manutenção e aproveitamento da água pela menor evaporação da água. Mas com o passar do tempo e o incremento da matéria orgânica pela decomposição dessas plantas de cobertura, os resultados vão sendo aumentados. Então quanto maior o tempo e mais velha é o sistema de plantio direto, melhores são os benefícios e maiores são as qualidades obtidas nesse sistema. Na Fazenda São Luís, localizada no município de São Desidério, no oeste da Bahia, o milheto e a braquiária foram as espécies escolhidas para aumentar a matéria orgânica no solo e a tolerância do algodoeiro aos veranicos, que ocorrem com frequência no cerrado baiano. Aqui na propriedade nós utilizamos cobertura de milheto e braquiária. E aqui a gente vê que o milheto ele decompõe um pouco mais rápido. A melhor cobertura que nós achamos é a braquiária, porém um ano muito seco de difícil instalação da cultura de braquiária. O que a gente vê de benefício é a planta que fica um pouco mais resistente à seca e a matéria orgânica também ao longo dos anos vem subindo um pouco. Eu acho que aqui para esse clima nosso, para a Bahia, é essencial para a cultura de algodão como da soja. Música Pesquisa realizada pela Embrapa mostrou que o cultivo de plantas de cobertura em rotação ou sucessão com o algodoeiro pode aumentar a produtividade em até 30% em comparação com o sistema de monocultivo do algodão. Saiba como isso foi possível. Música No Brasil, o algodão geralmente é cultivado em rotação ou sucessão com a soja. Em algumas regiões, como o Cerrado da Bahia, após a colheita da soja, normalmente não se cultiva nada no período de entre safra. Como os restos culturais da soja se decompõem rapidamente, o solo fica desprotegido no período até a semeadura do algodão. Uma estratégia para produzir matéria seca para a semeadura direta do algodoeiro após a cultura da soja é o cultivo de plantas de cobertura em segunda safra. Entre as alternativas estão braquiárias, crotalária, feijão guandu, milho, sorgo e milhito. As plantas de cobertura, além de produzirem grãos ou forragem na segunda safra, têm a função de produzir palha para a semeadura direta e proteção do solo, deixando-o menos exposto à erosão. A palha também reduz a perda de água por evaporação, melhorando o desenvolvimento do algodoeiro. As plantas de cobertura podem melhorar a qualidade de um solo como esse, que foi preparado de forma convencional, primeiramente protegendo-o contra uma possível erosão. Em função do preparo desse solo e do revolvimento e da desagregação das partículas, esse solo vai ficar totalmente sensível à possível erosão por ocasião de alguma chuva. A biomassa das plantas de cobertura produzidas nesse local vão servir como uma proteção contra uma possível erosão por ocasião de alguma chuva forte. E também a biomassa produzida sobre a superfície desse solo vai servir como uma proteção contra alguma possível compactação das gotas da chuva. E as raízes dessas plantas de cobertura também servirão como um amarramento desse solo, possibilitando também uma proteção contra uma possível compactação em função da reorganização das partículas para o advindo das chuvas. Outros efeitos positivos das plantas de cobertura sobre a qualidade do solo são o aumento da matéria orgânica e a melhor estruturação ao longo do perfil do solo. Algumas espécies, como as leguminosas, também melhoram a fertilidade do solo através da fixação biológica de nitrogênio. E a decomposição de toda essa biomassa também vai liberar, vai disponibilizar matéria orgânica para esse solo, melhorando a questão da parte de fertilidade desse solo. E todos os nutrientes presentes na biomassa dessas plantas de cobertura também servirão como uma melhoria da qualidade de fertilidade desse solo. E a particularidade também de algumas plantas de cobertura, como as leguminosas, que têm o potencial de fixação biológica de nitrogênio, também inserir nitrogênio no sistema, melhorando também ainda mais a parte da fertilidade desse solo. O uso contínuo de máquinas no preparo convencional de solo forma camadas compactadas, que dificultam o trabalho das raízes em busca de água e nutrientes. As plantas de cobertura com sistema radicular mais agressivo ajudam a descompactar o solo. A planta de algodão é muito sensível a solos compactados. Então as camadas compactadas, a raiz do algodão ao chegar, ela vai desenvolver lateralmente, não aprofundando no solo e consequentemente absorvendo menos água e nutrientes. O nabo forrageiro e o feijão guandu são boas opções para romper camadas de solo compactadas. Então aqui a gente tem o guandu, que é uma planta de cobertura, e ele foi sebeado no início do ano. E aqui a gente vê o potencial dessa espécie para penetrar a raiz no solo, as raízes pivotantes, e que vão descompactar o solo. Uma forma de descompactação biológica que tende a propiciar melhor infiltração de água e melhor desenvolvimento da raiz do algodão e de outras culturas que vêm em sucessão a esse guandu. Já as gramíneas, como as braquiárias, os panicuns e o milheto, são aliados importantes para melhorar a estruturação do solo e fazer a ciclagem de nutrientes das camadas mais profundas para a superfície do solo. Então aqui a braquiária russiziense, a gente vê que a raiz é uma raiz fasciculada, ela é diferente da raiz das dicotiledôneas, diferente da raiz do guandu, que são bem mais profundas. E ela não tem um poder de descompactação do solo tão bom quanto as raízes pivotantes. Mas ela tem um efeito estruturante do solo na camada mais superficial até 20 centímetros em função do entrelaçamento das raízes e a decomposição, que vai melhorando ano após ano a estruturação do solo. E além dessas raízes finas que estão a maiores profundidades, absorverem nutrientes da camada mais profunda e disponibilizando esses nutrientes com a decomposição mais na superfície do solo, onde vão estar as raízes do algodão, da soja, do milho. Na Seasa de Porto Alegre, as maiores elevações de preço foram verificadas no milho verde, vendido a R$ 1,80, com aumento de 38,46%. E na vagem, vendida a R$ 7,00, aumento de 16,67%. E as maiores quedas foram verificadas na alface, o pé foi vendido a R$ 0,67, com queda de 19,28%. E no morango, o quilo foi vendido a R$ 12,00, com redução de 7,69%. E no próximo bloco, a restauração ecológica de ecossistemas naturais. E na receita da semana, você vai aprender a fazer um bolo de feijão miúdo. A gente já volta!